Eu estava fazendo um show no Canecão e Chico Xavier foi nesse show. E quando a Clara falou comigo que o Chico Xavier tinha ido ao show, eu falei, Clara, eu não estou acreditando muito nisso, não. Eu só achei que você estava, foi alguém parecendo o Chico, você está achando que é o Chico. Você acredita que ele foi? E aí que a Clara falou, me conta assim, que ela já tinha terminado, já estava no camarim, alguém chegou e falou assim, Clara, tem um senhor querendo falar com você, que disse que é de Minas, que é de Pedro Pôdo, não sei o que e tal. Ela falou assim, ele falou que chama Chico Xavier, Francisco Xavier, foi o que ela falou assim. Ele falou que é de onde? Ele falou assim, ele falou que é de Pedro Pôdo. Ela falou, você não está me falando que é o Chico Xavier que está aqui, né? Aí a Clara disse, quando ela falou assim, o Chico já foi entrando no camarim, sabe? A Clara falou que foi uma das maiores emoções da vida dela.